O Papa Bento XVI homenageou Martinho Lutero em Eckfurt, na Alemanha, cidade berço da reforma protestante. Eu sou protestante e para nós é muito bom que o Papa venha aqui, terra onde Lutero começou tudo. Foi um gesto bonito e um grande dia na minha vida. Por um lado estou feliz e acho que foi um passo importante, por outro ainda temos um longo caminho pela frente. Não se ouviu, por exemplo, sobre a compreensão recíproca entre as igrejas. A homenagem no convento dos augustianos teve a presença da primeira-ministra Angela Merkel. O Papa destacou a grande paixão de Lutero para a questão de Deus. O Papa nascido na Alemanha, ter chegado aqui, neste lugar histórico, é um símbolo poderoso e mostra o trabalho realizado no ecumenismo. O Papa fica na Alemanha até domingo.